Bom dia meu povo, como é que vocês estão, tudo bem por aí? 7 e 2 da manhã nesse momento, acabamos de chegar aqui no aeroporto de Confins em Belo Horizonte Fizemos ontem o show lá em Capitólio, lá em Escarpas do Lago, fomos super bem recebidos Uma festa maravilhosa, a gente quer agradecer a todo mundo que compareceu Agradecer ao Brunão, o Nenete, que são os contratantes donos dessa festa linda de ontem E todos vocês que curtiram, tá bom? Vou postar aqui mais algumas coisas sobre ontem Quem postou e me marcou, eu vou buscar aqui agora Foi bom o show ontem, pai? Nossa, foi bom demais Bom muito? Foi excelente Tá aprovado? Foi excelente Fiz uma enquete ali, qual foi o melhor, o pessoal respondeu De Cuiabá ou de Minas Gerais? Mato Grosso contra Minas Gerais, vamos ver quem ganha, né? Amanhã temos show em Nova Araçá, Rio Grande do Sul E... Bento Gonçalves Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul Estamos chegando Vou repostar a seguir Alguns stories Que vocês postaram Durante o show ontem Quem tá virado aqui? Virado, né? Nós estamos virados, né? Quem tá virado aqui? Eu tô aqui na música do Jorge Tô virado, já tenho E o véi pleno Eu morrendo e ele pleno Tô virado, né? Tô virado